Olá, tudo bem? Olha, nós começamos mostrando pra você uma modalidade esportiva que tem construído muitos adeptos, muitos grupos participando, cara, e pra o esporte campeão é sempre um prazer. É robótica! Você vai ver agora o Campeonato Araguano de Sumô de Robôs. Veja! Meninos e meninas concentrados, ajustando ponto a ponto os robôs para a participação na quinta etapa do Circuito Alagoano de Sumô de Robôs, que foi idealizado pelo César Lagoas e conta com 22 escolas e uma faculdade inscritas na competição. Conversamos com o Eduardo Monteiro e ele falou sobre a importância deste tipo de evento. A gente sabe que o profissional do futuro precisa desenvolver habilidades técnicas e também de trabalho em equipe. O mercado de trabalho exige isso, que pessoas cada vez mais saibam trabalhar em equipe para resolver problemas. E isso é a principal importância desse investimento do César na robótica. Geovane Vital é professor do Colégio Batista Moriá e também está na organização do Circuito. Ele pontuou que o evento colabora para o desenvolvimento das habilidades dos alunos, trabalho em equipe e criatividade. Muita habilidade do aluno é desenvolvida através da robótica. E o sumô, que é a competição, é meio que a cereja do bolo. É para a gente finalizar de uma forma concreta esse trabalho que é feito nas escolas com a robótica educacional. Então esse é o nosso grande objetivo. Eu estou ao lado de dois campeões, que é o Moisés e o Gabriel. Eles que competiram com o robô Isos. Conta um pouquinho como foi que vocês construíram, Gabriel, esse robô. A gente usou materiais recicláveis, tipo caixa de luz e tal, materiais recicláveis, também make e tal. E a gente meio que organizando e deixou ele mais simples, não muito pesado, não muito grande, porque a gente usou meio que uma estratégia para concentrar uma força no robô, para empurrar. A gente se esforçou bastante, teve bastante mérito com a nossa equipe. Apesar dos dois outros participantes não terem vindo, eles foram de grande ajuda para a nossa vitória. Tudo iniciou com o nosso professor Henrique. Ele foi o que nos monitorou, nos deu a ideia para construir um robô para participar de campeonatos. E futuramente, quem sabe, a gente pode sair até do nosso estado e para outros estados, né? Tudo começou, como eu já havia dito, com o nosso professor. A gente sentou com ele, dias e dias, para montar a estrutura do nosso robôzinho. A gente usou programas virtuais, notebook, e elaboramos. Vimos qual seria a mais adequada para usar. A placa dele em si, a gente fez também, no aplicativo virtual, e mandou encomendar na China. Lá eles fabricaram, trouxeram e a gente montou tudo. Juntamente com a minha equipe, eu, a Mariana, o Augusto, a Priscila e a Rebeca. E graças a isso, com o nosso esforço, principalmente o esforço do nosso professor, a gente conseguiu ser campeão hoje. E vocês integram qual escola? No IFAO, o Campus Maceió. É isso aí, parabéns, Eduardo. Olha, essa equipe está maravilhosa, foi maravilhosa, viu, Eduardo? E eu posso dizer a você, a galera que vibrou, Cauã e os demais integrantes, arrasaram nesse evento. É com você, Eduardo. Eduardo, parabéns em nome do SESI, promover um evento desse é muito importante para os nossos estudantes, cara. O que eles conseguem evoluir na sua atividade estudantil é muito importante. Queria parabenizar não só o Eduardo, como também o Paulo, o Giovanni, o prazer de viver um grande amigo, nosso querido Alfredo. Valeu, parabéns, SESI. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.